A bruxou, acabou E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor da sua Obrigado A bruxou, acabou Meu patrão, vamos tá aí, viu? Meu coração pra você Eu disse do seu lado, fico aqui Imaginando como pude trair nessa casa De amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você E não me vai já esportes E é isso aí galera, se vocês gostaram desse vídeo aí Se inscreve já no canal que eu sei que você é novo Da uma credibilidade aí pra casa aí Ou se junta com nós Ou nós se junta com tu E vamos expandir fronteiras juntos aí Vamos chegar a meta de 3 mil inscritos, bro Me segue no Instagram Deixa o like nesse vídeo, por favor Não sai desse vídeo sem deixar o like aí Me segue no Instagram que eu vou sentar spoilers aqui do vídeo, do canal Vai no Instagram, beleza? Valeu, bro, ali é nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!